Olá a todos, me chamo Maurício Santos e trago, sou do canal aqui, Palpites do Potiguar e trago para vocês a forma mais simples e mais fácil de jogar no jogo do bicho que é a forma do grupo ou de jogar no animal o jogo do bicho é composto por 25 bichos, que vai de 01 avestruz até 25, a vaca jogar no jogo do bicho não é difícil, não é tão difícil, mas também não é tão fácil existe várias modalidades e eu estou trazendo aqui para vocês hoje a primeira que é a mais fácil vamos lá, primeiramente você vai ter que escolher um bicho que vai de 01 ao 25 vamos escolher aqui o grupo do porco, que é o grupo composto pelas dezenas 69, 70, 71 e 72 você vai jogar ele na cabeça, que é no primeiro prêmio, ou do primeiro ao quinto ou do primeiro ao décimo, dependendo da banca que você joga vamos jogar aqui um real, geralmente na banca que você joga aí do seu estado, vai pagar entre 15 reais o prêmio, jogando 1 real, ou até 22 reais vai depender, varia muito de banca para banca mas aqui onde eu jogo, paga 1 real, paga 20 e você vai jogar, você vai escolher ele e vai jogar primeiro, se você escolher jogar só na cabeça ele vai ter que vir na cabeça no caso do primeiro prêmio mas se você escolher jogar ele do primeiro ao quinto ele pode vir no segundo, no terceiro, no quarto ou no quinto prêmio que também você vai pegar nesse exemplo que tem aqui ele veio no primeiro e no quinto prêmio então se você tivesse jogado do primeiro ao quinto você teria pego o primeiro e no quinto prêmio, teria ganho duas vezes mas como jogamos só na cabeça então ganhamos também, jogamos na cabeça então não é uma forma difícil não é uma forma também muito fácil mas se você se dedicar você vai estar almejando lucros aí durante o dia, na semana, no mês é uma forma de um extra, um ganho extra eu peço a vocês que se você gostou do meu conteúdo deixa o like deixa um comentário o que você achou se eu esqueci alguma coisa também ou se você tem alguma pergunta para fazer deixa no comentário a sua pergunta pode virar um vídeo e a gente vai trazer o próximo vídeo sobre as dezenas sobre como jogar nas dezenas obrigado, valeu e tchau obrigado aí boa sorte e tchau e tchau e tchau tchau